Começou hoje em todo o Paraná a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A doença foi erradicada do país em 1994 justamente graças à vacina. E para manter as nossas crianças livres da chamada paralisia infantil, a meta da Secretaria de Estado da Saúde é imunizar 95% dos menores de 5 anos de idade até o dia 14 de junho. Duas gotinhas e pronto. Annalise de 4 anos já está protegida contra a poliomielite. Sempre que tem campanha a gente traz ela. Vacinação é importantíssima, a gente não abre mão. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite vai até 14 de junho. O público-alvo da ação são crianças menores de 5 anos de idade. No Paraná, a estimativa é vacinar quase 718 mil pessoas nessa faixa etária. Em Curitiba, cerca de 90 mil crianças devem ser vacinadas. Os menores de um ano fazem parte do esquema primário de vacinação, com 3 doses obrigatórias aos 2, 4 e 6 meses. O João Arthur acaba de completar 4 meses e recebeu a segunda dose do imunizante. O nosso papel principal é cuidar deles do melhor jeito possível e o único jeito de proteger eles hoje em dia dessas coisas é dando vacina. Também é obrigatório vacinar aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Para os demais, é indicado garantir o reforço uma vez ao ano. Mesmo aquelas crianças até 4 anos de idade, 1 a 4 anos de idade, que já fizeram a vacina, poderão e deverão ir na humanidade de saúde e receber a vacina oral, aumentando a proteção não só da criança, mas de toda a coletividade. O Ministério da Saúde preconiza que 95% do público-alvo seja vacinado. Mas a taxa de cobertura no ano passado não chegou aos 90% no Paraná. No Brasil, não há registros da doença desde 1990. Nós estamos buscando intensamente essa reaproximação dos pais nas unidades de saúde para a atualização das vacinas. Nós entendemos que a paralisia é uma doença grave e por isso há de se entender que manter a caderneta atualizada é o mais importante. A prevenção é sempre o melhor caminho, então pais e responsáveis, procurem a unidade básica de saúde mais próxima da casa da família de vocês. Então, se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.